Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que sim. E hoje nós vamos conversar sobre os diferentes papéis que uma pessoa interpreta ou desempenha durante a vida. E não somente os diferentes papéis, mas os conflitos que existem no desempenhar desses papéis. E como isso toma conta da gente. Então, lembrando que esta é uma live conjunta, realizada no Instagram e no Facebook ao vivo. E eu vou estar recebendo todos vocês, são todos muito bem-vindos. E no final eu vou responder algumas perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, você deixa para o final. E vou ver até a possibilidade de chamar alguém para entrar ao vivo, tá? Para estar falando, ok? Vou contextualizar um pouquinho essa live. Vocês me acompanham, vocês sabem que eu fiz um curso, nasci um curso online chamado Conexão Mulher. E fizemos um trabalho com essas mulheres e foram surgindo questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à sexualidade, questões relacionadas à identidade da mulher. E as pessoas também que participaram do curso online de linguagem da doença têm feito perguntas e comentários. E a maior necessidade que surgiu foi dessa questão, que é o papel que as pessoas, as mulheres têm que interpretar e como conciliar isso dentro de si, os diferentes papéis e como conciliar isso no dia a dia, na vida. Meu, se tivesse um botãozinho, uma chavinha, como a gente tem no celular, modo avião, pá, muda. Aí você vai, né, mãe, virou mãe, volta, profissional, aí passa para o outro, esposa, aí filha, né? Mas não tem. Não tem esse botãozinho e a gente precisa fazer essa mobilidade, essa mudança de um lado para o outro naturalmente e espontaneamente, né? Essa é a arte. Agora, toda arte, toda arte, incluindo a mágica, tem a sua ciência, tem o seu estudo, a sua prática. Então é fundamental você ter a questão conceitual bem estabelecida, de modo que você possa surfar nessa praia com mais tranquilidade. Ok? Então, todos sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E nessa transmissão simultânea e Facebook e Instagram e eu quero agora começar a falar um pouquinho para vocês, tá? Então, o nosso tema hoje é qual é o papel mais difícil que a gente interpreta no teatro da vida. Vamos conceituar o título, a escolha do título. Então, gostou do quadro, né? Que bom! Parece que está numa plantação de tulipas, né? É isso aí. Que bom! Então, veja... O que é um papel que a gente interpreta? Então, o papel, ele vem, como eu estava falando de teatro, é fácil você interpretar, vendo no teatro as peças de teatro, né? Tem as peças de Shakespeare, tem Molière, tem várias peças onde as pessoas vestem uma roupa e interpretam alguém lá. Então, quando a pessoa está interpretando, ela continua sendo ela, mas ela veste algo, uma roupa, um chapéu, uma expressão, uma pintura no rosto, e aí ela passa a interpretar uma outra pessoa, uma outra função, um outro papel, né? Então, existe lá na peça de teatro, sei lá, tem o dono da casa, tem o mortomo, tem a cozinheira, tem o jardineiro, tem o motorista e tem a filha. Pronto! Então, cada um vai interpretar um papel, tá certo? Então, nesse papel, eu lembro da expressão, aquela expressão dos gregos, que os gregos usavam uma máscara, que punham na frente do rosto, sorrindo, com os olhos abertos, com os olhos fechados, triste, chorando, que se chamava persona, de onde vem a palavra personalidade, que a pessoa interpreta um papel, né? E, então, conceituado o que é papel. Então, é algo que nós interpretamos, continuamos a ser nós mesmos, mas nós não somos nós mesmos naquele papel. Nós fazemos uma determinada função. Então, se eu entro, se eu sou no teatro da vida ali, o faxineiro, eu vou vestir a roupa de faxineiro, eu vou fazer a função de faxineiro, tá? Bom, teatro da vida. O teatro da vida é um lugar onde nós, cada um de nós, buscamos a nossa essência. Buscamos o nosso eu verdadeiro. Mas, enquanto isso, a gente continua interpretando papéis. Os papéis são vários, são diversos, e eles variam nas diferentes fases da vida, tá? Muitas vezes, num mesmo ambiente, você interpreta diferentes papéis. Numa casa, na sua casa, você entra, você... Pode ser você mesmo, você mulher, adulta, você encontra seu marido, você dá um abraço nele, você é esposa, seu filho vem te abraço, você é mãe. De repente, você entra, recebe um telefonema profissional, e por aí adianta. Então, você vai interpretando diferentes papéis. Fora disso, tem um outro detalhe, que é o que você mostra para as pessoas da sua essência. Que, normalmente, não é você. Não é o seu eu profundo, seu eu verdadeiro. É algo que você quer, né? Por exemplo, às vezes eu atendo pessoas que dizem assim... Mas, doutor Adair, as pessoas agora ficam dependentes de mim. Elas devem me pedir tudo. Elas ficam... Elas acham que eu sou a maioral. E foi você que conquistou esse posto na vida delas. Você fez por merecer. Você, consciente ou inconscientemente, você buscou esse papel na vida das pessoas. Nós buscamos papéis. Nós mostramos aos outros aquilo que nós queremos que eles vejam na gente. Então, se tem pessoas que querem mostrar que são muito fortes, às vezes se tornam muito autoritárias, né? Passam por cima dos outros. É uma encenação. Às vezes é para cobrir uma insegurança. Tem pessoas que se mostram muito frágeis, coitadinhas, mas no fundo elas estão controlando os outros. Se mostram como vítimas. É um jogo. Tem pessoas que se mostram muito ciumentas, né? Que amam demais o outro, mas não amam demais o outro. Tem pessoas que se mostram muito dependentes do outro, que quer... No fundo, estou querendo controlar. Então, aquilo que nós mostramos não é a nossa essência. Quando nós mostramos a nossa essência profunda, nós mostramos a nossa fragilidade, aí não é fácil, né? Aí é um papel difícil. O papel mais difícil... Qual é o papel mais difícil? Vamos lá. O que você acha? Responde quem está no Instagram. Qual é o papel mais difícil desses todos que eu falei? Falei, olha, mulher, mãe, filha, esposa, amante, vizinha, sobrinha, neta e você mesma. Responde para mim, qual é o papel mais difícil que você teria para o pessoal do Facebook também. Qual é o papel mais difícil para você desses todos, para interpretar? Então, o papel mais difícil não é fácil de achar, né? Porque ele precisa de uma... Eu mesma, esposa, Júlia, eu mesma, Luciane, eu mesma, a de filha, ok? Todos, menos amante. Tá bom. Ser amante não é um papel, né? É uma pulsão que existe. Seria eu mesma. Ok, obrigado, pessoal. Parece que esse é o papel mais difícil mesmo, hein? Porque eu não posso ser eu. Pode! A questão é a seguinte, que quando você é você mesma, viu, Juliana? Você corre um risco, né? Você corre um risco de perder o amor das pessoas. Mas você pode, né? Talvez você não queira. No papel que você interpreta, pode ser que você ganhe, tenha benefícios, e aí você continua fazendo o papel. Agora, note uma coisa. Note uma coisa. Quando você interpreta o papel que você não pode ser você mesma, tem uma hora que você começa a sentir necessidade de ser você mesma, né? Porque não satisfaz, né? Não satisfaz. Ok, vamos lá. Eu não dizer não, tá? Jaqueline, todos. Aqui já está difícil a vida, né, Jaqueline? Por quê? A conexão com a vida. Exatamente. Porque a gente, às vezes, se perde em tantos papéis e que a gente se desconecta da nossa essência. Como todos estão falando. Ser eu mesma. Vamos continuar aqui. Tô nessa. Sendo eu mesma e perdendo algumas pessoas. Pois é, Elisângela, e precisa coragem pra isso, viu? Precisa, porque assim, por exemplo, uma comparação muito básica. Você torce pra um determinado time. Eu nem ligo pra futebol, mas o exemplo é bom. Então você torce, sei lá, por Palmeiras, né? Aí você veste a camisa verde, vai no jogo. Aí um dia você fala, vamos... Não vamos mais torcer pro Palmeiras, vamos torcer pro outro time. Todos os palmeirenses te excluem. Você não fica mais. Você não perdeu os amigos. Porque está condicionado, né? Aquele papel. Pessoas que participam de igreja, saem da igreja. Perde os amigos. Pessoas que participam de um grupo, saem do grupo. Perde o grupo. Porque você ganha a sua própria identidade. O processo de ganhar a própria identidade é que é a cereja do bolo. Ele se afasta. É isso mesmo. Eu agora escolho ser eu. Muito bem. Precisa de raça, hein? Sinto no momento que eu escolho ser eu mesma ou abdico disso e agrado aos demais. Olha, esse é o grande dilema. E esse é o grande dilema que... Ele é tão importante, esse dilema, que eu separei uma oficina vivencial pra abordar justamente isso que você acabou de falar. Eu vou até tirar uma foto. Quer dizer, ou você é você mesma ou você deixa de ser você pra agradar os outros. Esse é o maior dilema dos papéis. Porque quando você é mãe, você tem que fazer aquela função de filho. E você abre mão dos seus próprios interesses, por exemplo, a sua vontade. Você quer dormir, não pode. Você quer tomar um banho, não pode. Você quer descansar, não pode. Você não quer fazer nada, não pode. Porque as crianças estão ali. Fica quem tem que ficar. É fácil falar, viu? Mas difícil de vivenciar isso. Porque tem... A gente vive em sociedade, somos seres sociais e dependemos muito do que as pessoas, do amor, da troca de amor, né? Célia, sair dos papéis não é fácil, pois são cumulativos e você vai se perdendo. Mais uma coisa, hein? Mais uma boa participação. Obrigado, Célia. Tô amando a cereja do bolo, então. Nossa, é bem difícil ser eu. Pois é, Kelly. Você desaprende a ser você. E aí tem uma hora que você tá no teatro da vida, você aprendeu tanto ser, sei lá, ser a professora, que você só vive professora, entendeu? Acontece isso com as pessoas que são militares. Elas vivem uma função de militar e chegam em casa e querem continuar a ser militares, né? Se não permanece, não era verdadeiro. Denise, o que é verdadeiro nessa vida? Qual é a verdade nossa? Qual é a sua verdade? Qual é a minha verdade? É um processo muito difícil, hein? Entrar em contato com essa verdade. Elisange, toda escolha exige renúncia. Escolher já é renunciar a algo, né? Acho que encontraram uma forma de ser mãe e esposa. Muito bem, Sara. Obrigado, Sara. Nossa aluna, amiga lá da Nova Zelândia, participando. Esse é um ponto que eu vou estar explorando. Principalmente mãe e esposa são as duas funções mais complexas por uma mulher que envolve a abdicar da própria essência de ser ela mesma. Essa é um desafio e a gente vai precisar fazer exercícios, meditações, exercícios por escrito, tudo isso para tomada de consciência e você lidar com isso de uma maneira mais construtiva, mais positiva, sem precisar abrir mão de si mesmo. Existe maneiras sim, viu, Sara? Obrigado pela participação. Juliana Barreto quer participar ao vivo, olha só. A gente, ser a gente mesmo é difícil, mas ser firme. As pessoas se respeitam. Aparentemente, viu, Irene? As pessoas têm medo. Medo não é respeito. Pode virar respeito um dia, mas medo não é respeito. Tá aqui, o que mais? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho que mudam as mesmas relações, começam a conviver com pessoas que têm... Sim, mas aí, Elisângela, é a questão da lei da atração. Você atrai pessoas que estão na mesma vibração que você. Sim. Quando você muda a vibração, você vai atrair outras pessoas. Isso é natural. Eu estou falando de algo mais... Algo assim, que na sua vibração você faz. Você acorda de manhã, você é mesmo. Você senta, depois você é mãe. Você é mulher, você é profissional. São os papéis que vão te puxando e vão demandando posturas, decisões, escolhas no transcorrer do dia, tá? Rita Loureiro, da Bahia. Keyla, doutor Dettro. E a sogra, como fazer quando a relação está inflamada? Kelly, a relação com a sogra é complicada, porque se você casou com um homem, não estou falando que é o seu caso, quando uma mulher casa com um homem, mulher, homem, muito ligada à mãe dele, se essa mãe que tem essa ligação forte com o filho vai considerar você como tendo roubado o filho dela. E você nunca vai ser uma pessoa grata, porque você roubou o filho dela e ele está preso a ela. Porque quando ele escolhe você, ele desagrada a mãe. E essa mãe fica furiosa com isso, mesmo que não fale. Então, esse triângulo aí é um triângulo complicado. Mas a força maior não está nem na nora e nem na sogra, está no filho, filho marido, filho barra marido, que desempenha dois papéis, papel de filho e papel de marido. Então, está com ele. Se ele escolher casar de verdade, ele vai deixar a mãe para trás. Vamos lá, doutora Renata. Bastante difícil. Nos dê uma dica de como nos desprendemos do que não conseguimos. É questão de um treinamento mental? Renata, você quer falar sobre isso? Se você quiser, eu te trago ao vivo e a gente conversa. Está ok? E se você quiser, eu te convido. Pede aí um convite para você participar ao vivo, que eu te chamo. Ou se você quiser, eu te chamo. E quando mudamos ainda, atraímos o mesmo padrão? Durante um tempo, você pode atrair o mesmo padrão, mas é que você não se despediu ainda. E você quer manter aquelas pessoas. É aí que está. Você continua desempenhando um papel para aquele grupo antigo. Mas você já é outra pessoa. Você já está em uma outra vibração. Então, é querer levar de uma fase anterior, aquilo que não pode ser levado para a fase seguinte. Juliana, esses papéis envolvem o outro. Quando envolve o outro, não só você, porque já precisa saber a forma de atuar no papel. Juliana, muitos desses desempenhar papéis são... Você é formatada a fazer. É uma exigência. Você começa sendo filha. E te dão missões como filha. Aprender a lidar com as coisas. Obediência. A rotina da família. Seu papel, se você tem irmão mais novo. Então, às vezes, uma irmã mais velha de seis filhos. Ela tem que cuidar dos outros. Você vai sendo formatada nesses papéis. E aí vai se acumulando. Ah, eu fiz uma constelação. Foi maravilhoso. Sim, a constelação traz tudo à consciência. E quero fazer outra. É fundamental fazer outra, Sinara. Porque uma constelação não faz verão. Uma constelação não resolve a questão. Ela te abre um pouco. Você tem um tempo. Depois você vai indo. Às vezes, você trabalha a mesma questão um, dois, três anos. Isso eu tenho, pelo menos, é a minha experiência. Rita Loureira, acabei de voltar no tempo sobre essa relação com a sogra. Na minha lua de mel, tínhamos bilhetinhos da minha cunhada e minha sogra escritos exatamente isso para ele. Que eu tirei delas. Claro, né? Claro, toda esposa rouba o filho de uma mãe. Não é que rouba, né? Para a visão da sogra, da mãe dele. Mas, no fundo, ele está indo para a vida. Ele está fazendo escolha, assim como ela, um dia encontrou o homem com quem ela teve aquele filho. É um processo natural da vida. Mas, quando não trabalhado, isso gera emoções ruins, negativas e doenças. Preciso de ajuda porque sou invejada. Putz, se eu soubesse disso antes, minha sogra foi morar comigo e ficou até ela morrer. Dez anos depois. O mais difícil agora é sair do papel de mãe que ele me colocou. Pois é, hein? Wanda, quando o filho traz a mãe junto, isso tira a força do casamento. Muitas vezes ele traz a mãe dentro, mas trazer a mãe é complicado, né? É um filho preso à mãe. É uma relação... Ele não põe toda a energia no casamento. Ele não põe toda a energia na paternidade. Ele fica dividido. E a pergunta que não quer calar é, se ele tivesse que escolher entre a mãe e a esposa, quem ele escolheria? A gente faz o teste da boia. Alguém conhece o teste da boia? O teste da boia é fácil. É assim, pergunta para o seu marido. Alguém pergunta para ele, né? Se você está no navio, você tem uma boia na mão. E caíram no mar a sua mãe e a sua esposa. Nenhuma das duas sabe nadar. Elas vão se afogar. Para quem você jogaria a boia? Né? É instantâneo. É assim, a pessoa, ela pensa, ela pensa, sente na mãe. Mas ela fala, não, melhor... Ela leva uns segundos para montar a resposta. Eu vou jogar para a mãe, para a esposa, porque é mais saudável, né? Doutor, mas esse tema sobre o homem que não cortou com a mãe, você acha que isso deve ser conversado? Olha, conversado não, tem que ser abordado. Porque se você atraiu esse tipo de homem, porque você também tem uma questão com a sua mãe. A gente atrai pessoas que estão com o mesmo padrão de desafio de vida para resolver. Então isso pode ser visto numa constelação. E quando a pessoa, o marido quer conversar sobre isso, sentir sobre isso, sim, se pode. Mas nunca nesse sentido, olha, como é que você está com a sua mãe e tudo mais. Mas isso é um assunto, sim, de terapia de casal. O teste do barquinho. Eu morreria afogada. Essa foi ótima. E quando a mulher traz o pai para a relação do casal? Pois é, Célia. Ela traz sempre o pai, ou dentro ou fora. Uma mulher que traz o pai, ela divide também o amor que sai dela, a preocupação, a energia. Está dividida, não está focada. Então, tira a força do casamento também, tá? Tira a força do casamento. Patrícia, e quando o seu pai fica doente e sua mãe quer dividir as obrigações de cuidado, inclusive, com as filhas? Temos esta responsabilidade? Patrícia, sim e não. É tudo a ser conversado. Veja, cuidar é uma coisa, assistir é outra. Existem dois momentos da vida onde nós precisamos de assistência. Crianças precisam de assistência. Banho, trocar fralda, dar comida, poupar dormir, falar o que tem que fazer. Crianças. E os idosos também precisam de assistência. E aí vão precisar, talvez, de uma cuidadora, de uma fisioterapeuta, de uma enfermagem, de um médico. Entendeu? Enfim, eles vão precisar de cuidados, sim. De assistência. Agora, obrigação, nada que é feito por obrigação tem validade. Sim, se o seu pai está doente e sua mãe também já está em idosa e não consegue, faz parte, sim, chamar as filhas. E eu não diria que é uma responsabilidade, mas é algo natural, é um ato de amor, de gratidão, que nós temos de honrar os nossos pais, de assisti-los na velhice, no momento em que eles estão mais debilitados fisicamente e com necessidades especiais. Ok? Vamos lá, Rita. Eu também, com toda certeza, morreria afogada. Eu não morreria afogada. Primeiro, mataria a sogra afogada. Diria que foi um acidente. Ai, ai, ai. Vocês estão ótimos hoje, viu? Ok. Muito bem. Terapia ocupacional também, sim, faz parte, né? Fonoaudióloga. Tem algumas pessoas que têm necessidade de reaprender a linguagem. sofrendo um AVC. Bom, eu vou dar chance pra alguém entrar online. Se alguém quiser entrar online, fala pra mim. Eu quero entrar online e a gente te conversa sobre a sua questão, tá? Lu Gomes, eu amava minha sogra. Pois é, tem mulheres que conseguem alcançar esse nível de identidade, de entendimento de mundo, de comunicação, né? Mas não são muitas não, tá? Bom, Sinara, você quer? Tá bom. Lu Gomes, foi quando eu comecei a ter o problema, quando virei mãe. Pois é, esse é o tema que nós estamos falando, dos temas. Vamos ver o pessoal do Facebook aqui, Jaqueline, Débora. O papel mais difícil de separar todos. Pois é, Fabiana. Olá, Sinara. Oi, então eu gostaria de saber quanto está a constelação? Olha, quando a gente fala de quanto está, a gente tem que abordar dois aspectos. Um, o valor. O valor, ele é muito relativo. O valor para uma pessoa que está constelando um câncer de tireoide é um. O valor para uma pessoa que está constelando uma fortuna de dinheiro, uma pessoa que está constelando o casamento dela, é um valor. Entendi. E aí, do outro lado, tem o que chamamos de preço. O preço. O preço. O valor, para mim, é muito valioso. Pois é. Pois é. Mas quando, por exemplo, se você está constelando, se você descobre que você tem um câncer e você sabe que tem uma causa emocional e você quer curar aquilo lá, aqui tem um valor tão grande que se a pessoa falar quanto é a constelação? Falar é cinco mil reais. Você vende o carro e faz. Se você tiver um carro. Entendeu? Então, é porque num momento eu estou perguntando porque assim, num momento eu não estou podendo constelar. Só perguntei. Entendi. Mas aí não adianta também. Se você não está podendo, não tem sentido. Qualquer valor que eu falava ia ser caro. Qualquer valor não. Qualquer preço que eu falava ia ser caro. É. Valor para mim, eu acho, como eu fiz, para mim não achei caro. Quando eu fiz, né? Qual que é o... Você achou caro? Não. Achei que foi tão bom que para mim não foi caro. Entendeu? Pois é. Pois é. Pois é. Eu fiz uma mentoria. Fiz uma mentoria com... Mas eu creio que a partir da semana que vem eu posso. Eu fiz uma mentoria com um profissional e ele cobrava R$1.600 a hora. Eu registrei. Eu quis duas horas porque eu tinha um assunto muito importante que ia depender toda a programação de um ano da minha vida. Entendeu? Entendi. E a opinião dele é que nem uma cirurgia. O médico vai lá e... Né? Tá? Mas qual que é o tema que você quer trabalhar, Sinara? Porque eu sou uma pessoa muito invejada. Muito, muito, muito invejada. e eu falo assim... Pô, eu não sou milionária. Pô, eu não... Não, eu falo assim eu não sou não eu sou milionária. Tá. Vamos dizer assim. Então veja, mas isso isso não tem como você constelar isso, tá? Porque isso tá nos outros tá nos olhos dos outros. A questão tá em você o que que você desperta isso faz você sentir que você está sendo invejada, tá? Aonde nasceu isso? Desde quando isso começou? Que momento da sua infância você sentiu alguém teve inveja de que você tinha algo que essa pessoa não tinha? Então é uma coisa que tá mais fora de você do que dentro de você. É porque é tipo assim por exemplo eu vou num lugar aí uma cunhada minha fala se eu tô arrumada ela fala que eu tô arrumada que eu gastei dinheiro que eu fiz isso que eu fiz aquilo aquilo, entendeu? E assim Sinara Sinara de novo não vamos entrar nisso não Ah tá Está no outro Não está no outro É mesmo, tá certo Então deixa deixa no outro que é do outro Deixa no outro que é do outro é isso mesmo Tá bom? É, tá certo Tá bom E depois quando você quisesse me manda uma mensagem direta a gente conversa no seu caso Tá bom? Tá De outro Tá Obrigado Um abraço pra você Nada Pra você também Tchau, tchau Tchau, tchau Nós vamos encerrar Envolvida num teatro Acabamos de falar Vem morar com a sogra É um teatro familiar Como esse teatro começou e como isso pode afetar A gente se vê amanhã Um abraço e beijo no coração e nos vemos em breve Obrigado pela participação de todos, hein Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui É possível considerar endometriose Claro que é Nossa, semana passada eu fiz uma Gratidão sempre maravilhoso de ouvir Obrigado Rita Um abraço para Salvador, Bahia Muito, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês e boa noite